e pegou o que de lanche hoje comprei essa aí mas daqui a pouco eu vou lá na cantina comprar salgadinho e esse açaí tá com uma cara ótima acho que vou pegar açaí também vamos lá para uma raíça comigo na cantina vamos primar a Bruna vou comprar um açaí para mim também tá vai lá daqui a pouco encontro vocês duas lá vamos primar a Bruna ai preciso no banheiro ai agora não vou deixar esse açaí não vou entrar no banheiro comendo açaí né que falta de higiene agora e agora que não tem ninguém aqui as meninas já foram antes do banheiro bom vou deixar aqui em cima o rapidinho faço xixi e volto correndo para pegar meu açaí bom deixa aqui ninguém vai mexer não tem ninguém aqui eu vou ficar aqui com perto rapidinho minha minha nossa de dúvida no macarrão sardinha não aguento mais comer macarrão sardinha nessa escola eu vou entrar no YouTube pegar uma sessentinha e trazer para a tia copiar porque ela não sabe fazer outro tipo de merengue macarrão sardinha minha nossa um açaí aburdonado aqui ué quem será que deixou esse açaí aburdonado aqui nossa empilho aqui nossa tá limpinho e agora bom ninguém se manifestou provavelmente algum aluno comprou né não gostou e deixou abandonado aqui vou comer porque não pode dispersar açaí né açaí é caro um monte de aluninha e esse açaí aí bom meninas eu encontrei esse açaí jogado aqui em cima né eu acho que alguém comprou e não quis e enjoou aí deixou aqui e ele tá limpinho e eu tô comendo como assim você encontrou um açaí perdido perambulando pela escola pode me dar um pouquinho ou vou querer comer uma colher também passa para cá minha nossa que delícia bom mas quem será que foi a tonta que comprou açaí e não gostou e deixou aí jogado realmente a pessoa para comprar um açaí comer uma colherzinha só e despertar e deixar aqui jogado realmente não deve bater bem da cabeça porque açaí ainda bem que eu achei que alívio deixa eu ir rápido agora vou terminar de comer meu açaí o que delícia esse açaí tava no capricho bom realmente quem será que foi a tonta que comprou açaí e não comeu mais e desperdiçou desse jeito que sorte que você achou hein tia Luciara mas cadê meu açaí que eu deixei aqui em cima que eu deixei ali para mim no banheiro é que a gente comeu eu achei aqui em cima tava largado eu achei que alguém tinha abandonado esse açaí aí eu peguei e as meninas chegou e eu dividi com elas pois é mas você se engano eu não abandonei açaí coisa nenhuma e só deixei ali porque eu precisava ir urgente ao banheiro não tinha ninguém para ficar segurando ele para mim aí eu ia imaginar que você tinha deixado açaí aqui para mim no banheiro eu não sou adivinhada não tenho olho mágico nem super poderes isso mesmo a culpa é sua quem manda você não cuidar das coisas direito quando já se viu numa escola dessa onde todo mundo é faminto o tempo inteiro largar uma bandeijinha de açaí assim até eu se eu fosse a Luciara eu tinha encontrado e tinha detonado realmente a Luciara não teve culpa você poderia ter pedido para alguém segurar o seu açaí não deixar o açaí abandonado principalmente na hora do intervalo onde todo mundo tá barato de fome um quer devorar o outro com fome imagina encontrar um açaí só assim abandonado até eu devoraria bom não me interessa eu quero meu açaí de volta agora bom eu não tenho um grana para te pagar outro açaí não tem um real curado ou eu também tô lisa de grana não me interessa desculpa de vocês eu quero outro açaí agora eu falei que eu não tenho grana não tenho como te pagar outro açaí eu no seu lugar eu tinha levado o açaí para dentro do banheiro nunca que eu ia deixar aqui vacilando uma conversa sua eu não vou repetir de novo eu quero outro açaí agora bom minha o único jeito de eu te devolver o açaí é eu indo cagar no banheiro colocando no potinho de devolver então vocês isso não vai ser assim vocês vão doer galera que tá sentindo a culpa não é da minha que eu não vou abandonar um açaí assim largado eu não tive culpa oxe minha nossa que calor que tá hoje né julie será que as meninas estão fazendo em pleno sabadão que tal a gente sair para sei lá tomar um sorvete um açaí que vocês acham tô aqui de boa a toa só quer dizer que tal meninas a gente é que partiu do condomínio naquele lugar onde vende açaí porções sorvetes que vocês acham perfeito então vamos controlar daqui a 10 minutinhos eu tô saindo aqui de casa tchau o que foi peteca que tá olhando o que pede fica aqui sozinha o que as meninas tá fazendo chama ela pra gente vir pra cá fazer alguma coisa junta em pleno sabadão e aí meninas estão fazendo aí em pleno sabadão tô aqui dançando sozinha né sozinha não minha cachorra tá olhando eu dançar né e vocês estão fazendo o menino vocês podiam vir pra cá pra gente tá dançando ou a gente podia ir na pracinha comer o açaí e aí nossa mas vocês reclamam né nunca tem dinheiro 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 ai gente o açaí é só seis reais nossa beleza então vamos lá para o pracinha a gente se encontra lá daqui a pouco a gente faz um rateio e compra um açaí pequeno para cada um compra um pequeno mesmo oxe seis reais todo mundo tem ué bom eu tenho cinco conto vou ver se minha mãe de escola um real para emprestar pobre é uma coisa triste fica aí que eu vou ali para a pracinha com as meninas se der eu trago alguma coisa para você se eu achar um ossinho no caminho jogado no chão deixa eu ir lá pegar meus cinco conto que eu não cheguei aqui manhã tô indo para a pracinha com as meninas viu vou tomar açaí com elas tá aí por acaso o senhorita tem dinheiro para comprar açaí tem eu sim eu tenho cinco conto que eu guardei aqui que minha madrinha me deu e a senhora tem um real para me arrumar aí a menina você não perde essa maninha de compra de dinheiro né eu não tenho não nem tá tá bom tá bom tá bom eu vou ver se eu descolo com as meninas um real mas pelo menos cinco eu já tenho vou lá tá e aí cheguei beleza Oi Jaceara Natasha e aí meninas beleza e aí Jaceara onde você sugira a gente tomar açaí bom eu sugiro a gente tomar açaí da dona Rita que é o lugar mais barato que vende açaí aqui é o da dona Rita seis reais pequeno a Jaceara o açaí da dona Rita é puro gelo eu não vou não tô fora ai Natasha credo bom eu sei que é puro gelo mas é o jeito que ela prepara dia que eu trabalhei lá eu preparei um açaí para mim e ficou puro gelo mas a dona Rita não sabe preparar açaí mesmo não não é gelo puro mesmo mas é o lugar mais barato ou eu sugiro a gente comprar açaí lá no ponte do açaí ali na esquina ou lindalma demorou a lindalma mas eu acho que lá o açaí pequeno é oito reais se eu não me engano bom meninas eu tenho uma sugestão a gente podia ir lá ver o preço de repente se o açaí pequeno tiver muito caro a gente compra um grande faz um rateio e um grande dá para nós três vim bastante tá bom então bora lá colher os preços fechou bora lá oi cheguei oi cheguei oi meninas e aí vamos de açaí porque eu não tô aguentando o calor que tá hoje vamos porque esse açaí vai ajudar a gente esfriar esse calorão que tá hoje bom deixa eu escolher o meu bom hoje eu quero um açaí mais magrinho tá sem Nutella eu vou querer só leite pó no meu banana morangos é coloca morangos no meu tá Oi moça por gentileza o meu açaí eu vou querer com granola com nozes tá bem pouquinho leite condensado banana uvas tá uvas passas se tiver também pode pôr eu vou querer isso aqui tá moça o meu açaí vai ser completinho não precisa tirar nada põe tudo que tiver aí você pode pôr no meu açaí ai estava esquecendo de pedir o açaí da Juli moça por favor eu quero um açaí grande completo para viagem viu bem completinho Juli a sua irmãzinha Juli a minha cachorra você vai comprar açaí para sua cachorra para minha cachorra também é gente ela também merece desfrutar do melhor açaí é bom se a prima Bruna pode comprar açaí para a cachorra dela eu também posso comprar açaí para minha cachorra moça por favor tem um açaí completo também para viagem que eu também vou levar um açaí para minha cachorra não sei ver se você não fez e olha lá na tabela não falei para vocês olha o preço açaí pequeno oito açaí médio doze açaí grande de oito muito caro ou realmente o valor do açaí pequeno tá salgado mesmo a meninas vamos lá para dona Rita mesmo comprar açaí por um gelo não já se era dona Rita não vamos a juntar e a gente faz um ateu e compra o açaí grande aí a gente vem bastante dá para nós três dividir melhor pô linda boa ideia a gente a junta e comprou açaí grande aí a gente passa de mão em mão cada uma pega uma colher boa boa bom já vou adiantar já pedi o açaí grande porque tá começando a lutar aqui moça a gente vai querer um açaí grande tá completo a gente faz rapeia aqui faz na seara passa o dinheiro para cá para mim já inteira para pagar o açaí bom eu tenho cinco reais cinco reais mas o açaí pequeno lá na dona Rita era seis reais então você veio com cinco reais só ai que minha mãe não tinha um real aí eu tinha cinco ia pegar um real com vocês ué espertinha tá então passa para cá os cinco reais a seara tá deixa eu pegar meus cinco reais aqui para vocês para a gente inteira aí que o próximo grande é menina assim eu perdi meus cinco reais reais eu tinha colocado aqui ó e não tá mais sabia sabia então quer dizer que você perdeu o dinheiro não acredito já seara só você mesmo a mano você tá de brincadeira com a gente né fala que é brincadeira que você não perdeu coisa nenhuma esse dinheiro a meninas eu não tive culpa não brinquem comigo eu não tive culpa eu perdi cinco contos eu tenho certeza que você fez cursinho para ser esperta você porque não é possível não tem uma vez que você não saia com a gente que você não tem desculpa agora perdeu o dinheiro né fazer o que agora né eu e a Natasha vai ter que pagar o açaí grande sozinha nós duas que raiva que nervoso bom então eu vou embora fiquem aí compre o açaí só vocês duas mesmo e eu vou embora a senhora pode ficar fica não precisa ir embora não a gente divide o açaí com você e aí bom por mim lindal a gente comia esse açaí só nós duas não dividir a coisa nenhuma com ela vocês vão deixar eu comer açaí com vocês valeu amigas valeu amigas valeu ainda não esquece de pedir as colher viu moça por favor três colheres e obrigada bom meninas bom meninas eu parei com açaí por hoje duas colherzinha já foi o suficiente confesso que eu já tô cheia só quero água agora vou deixar o meu resto aqui parei parei bom confesso que eu também já empapucei de açaí vou deixar o meu aqui agora só vou de aguinha bora fazer um rodízio em uma colher para cada e vai rodando vai já se ela não é para você comer tudo não é só uma colherzinha passa para cá nossa que delícia de açaí tô na tarta ó que delícia vai já se ela solta o açaí passa para cá oxi menina eu só tenho mais essa colherzinha deixa eu raspar tudo não senhora já se ela você não vai comer a última colherzinha de açaí de jeito nenhum vai ser eu a cada dia só última colher de açaí vai ser eu que vou comer ah não deixa para mim por por favor eu gosto mais de açaí do que vocês duas vai pode me enganar aqui me dá aqui não não solta eu que vou comer eu já falei que vai ser eu solta solta não é deixa eu entendeu boa só aí já senhora tá vendo já senhora se você não fosse minha prima eu juro que agora você ia ouvir acredito a culpa não foi minha você se começaram que raiva que raiva tá vendo suas aíudas se você tivesse deixado eu comer a última colherada de açaí não tinha acontecido isso agora nenhuma das três com a última colherada de açaí é verdade e você aí que tá assistindo só você que gosta de açaí comenta muito aqui embaixo e deixa muito muito lá que nesse vídeo e vem vindo cachorro na nossa direção ele vai comer o resto de açaí e raiva o cachorro comendo todo o nosso resto de açaí tudo como da jazziara nada bom de ser cachorro é isso né pode comer tudo né até o que cai no chão nossa vai ter uma folminha já sei foi na cozinha preparar uma açaí para mim que delícia quero caprichar no meu açaí colocar três bolas nossa nada para fazer nossa que fome já sei hoje tem o restinho de açaí na geladeira para mim raspar pô que sorte ainda tem uma merrequinha de açaí mãe posso comer o restinho de açaí que tem no pote só tem umas duas colherzinha aqui mas deixa não joga o pote fora viu que eu vou usar esse pão tá bom que sorte ainda bem que eu tô sozinha em casa eu vou comer sozinha essas duas colherzinha vou colocar Nutella leite em pó chocolate leite condensado primeiro eu vou colocar leite condensado no meu açaí agora leite em pó muito leite em pó Nutella agora vou colocar os M&Ms uau olha como ficou meu açaí agora falta o chocolate vou colocar com trento não precisa deixa eu que me virar aqui o açaí é meu eu mesmo amor que depois você só limpa bagunça e para mim colocar chocolate de cima e colocar mais um ai quebrou e vocês olhando para se olhando no meu açaí aí até quebrou meu chocolate e olha agora é só degustar meu açaí que eu perdi o peito amanhã posso pegar uma banana para pôr no açaí pode ó mas pega uma só viu que essas bananas aí eu comprei para o seu irmão quando ele chegar ele chega varado de fome pega uma só tá bom que delícia vou comer banana para pôr no açaí eu preciso no banheiro rapidinho deixa eu deixar aqui rapidinho rapidinho rapido já senhora rapido não vai derreter meu açaí ai só um xixizinho rapidinho mas minha nossa toalha dessa casa só perde a mijo eu acho que na hora de se secar com banho eles não se seca não acho que eles fazem xixi primeiro se seca e depois se seca o corpo com a toalha mijada porque não é possível olha o maldito disso amanhã cheguei e para comer tô morado de fome oi meu lindo chegou entra lá mãe comprou banana para você deixei lá em cima do armário falou o que deixou esse açaí aqui o outro delícia sair já era ai que alívio pronto vai vai senão vai derreter esse açaí deixa eu levar a mão nossa já enjoei vou deixar aqui se dá depois você tirou açaí daqui já enjoei entendeu as colherzinha já encheu pronto deixa eu ir comer meu açaí com banana pronto vou cadê meu açaí que tava aqui manha cadê meu açaí que tava aqui cadê meu açaí que tava aqui vim de anivaldo ah ninguém falou nada tava em cima da mesa vacilando eu comi ó acabou só tem um restinho pô para de drama só açaizinho de nada podia ter avisado que era seu imagina eu cheguei da rua parado de fome tava em cima da mesa comi mesmo tô nem aí que raiva que raiva que raiva que raiva que raiva do rs mas que gritaria é essa a e dentro dona jaciara aqui já nem volto comeu todo meu açaí que eu deixei em cima da mesa enquanto eu fui no banheiro Ah, mas como você é egoísta, né? Seu irmão chegou com fome, você não tem coragem de querer dividir com ele seu açaí, menina. Oxê! Ah, deixa eu sair daqui. Oi. Que raiva, eu só tenho um real. Não dá pra comprar nada com um real. Se tivesse dinheiro, ele ia comprar um açaí pra mim. Bom, que é uma coisa triste. Ai, vai com o zanudo. Por que ele não perguntou? Por que ele não perguntou? De quem é esse açaí? Eu ia gritar lá do banheiro. É meu, não come. Mas não, a gente já chega com o zanudo, ele engolindo tudo. Cachorrinho! Cachorrinho, não se mexe. Pô, cinco reais no chão. Achado, não é roubado. Cachorrinho, sai daí. Sai, 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 sai. Sai daí. Não me morde. Ah, peguei, peguei, peguei. Cinco pontos, cinco pontos. Bom, achado não é roubado. Achado não é roubado. Achado não é roubado. Vem comprar açaí pra mim. Com um real mais cinco, seis reais. Que sorte, que sorte, que sorte. Deixou ir logo antes que apareça o dono desses cinco pontos. Que sorte, que sorte. Vou comer meu açaí aqui na pracinha. Vem pra casa e vou voltar. Vamos ficar aqui, aproveitar que a pracinha não tem ninguém. Me dentei. Sorte, Josiara. Até que enfim, né? Uma vez na vida, né? É verdade. Mãe, eu quero comer açaí. Comprar um açaí pra mim. A menina tá comendo esse aí. Eu quero esse aí, mãe. Eu quero esse aí. Vou pedir que eu não tô vindo. Vou sair daqui. Oi, Bruna. É hoje, né? Que você vai pagar uma rodada de açaí pra gente. Sim, Josiara. É hoje. Depois da aula, todo mundo vai se encontrar com o ponte do açaí. O demorou. É, mas eu vou poder escolher o açaí que eu quiser, né? Sim, Josiara. O açaí que você quiser. É, beleza. Então, depois da aula, eu vou correr pro ponte do açaí. Fazer uma tempo que eu não como açaí. Até que enfim, um sinal. Tava contando as horas pra acabar a aula hoje. Bora pro açaí. Tira a barriga da miséria. Pobre uma coisa triste. É que chegou esse dia do açaí, né? Porque eu não aguentava mais a Josiara no meu ouvido. Açaí, açaí, açaí. É hoje que a Josiara, assim, acaba de comer açaí. Bom, meninas, vamos? Bora. Porque nem eu aguento mais a Josiara só falando desse bendito açaí, né? Bom, meninas, como prometido, o açaí vai ser por minha conta, tá? Então pode escolher o açaí que vocês quiserem. Bom, moça, eu vou querer um açaí do grande, bem completo, tá? Você capricha pra mim na Nutella? Muita Nutella. Bom, eu vou querer um açaí grande também, completa, ó. Bom, eu vou querer um açaí grande, completo, viu, moça? É, Bruna, é, você vai pagar um açaí só por pessoa? Mas é claro, Josiara, um açaí por pessoa, né? Eu creio que um açaí só é suficiente. Minha nossa Josiara, que pergunta. É claro que um açaí só é suficiente, né? Pô, só um. Eu comeria uns dois, pelo menos, também. Ah, que eu queria saber, né? Porque vai que tem pessoas que querem comer mais de um açaí, né? Minha nossa, e quem consegue comer mais do que um açaí? Bom, eu vou querer um açaí pequeno só com granola, tá? Meninas, acabei de ter uma ideia. Vamos fazer o desafio, o último a parar de comer açaí, vence? Ótima ideia, lindão, ótima ideia. Ai, lindalva, não começa. Ah, sei não, lindalva, eu gosto de açaí, né? Mas, enfim, não sei não. Pô, lindalva, eu topo. Ah, não sei não, não sei se eu vou querer participar, não. Ah, meninas, vamos, vamos, vai ser legal. Primeira vez que todas nós saímos juntas, reunidas, sem treta. Vamos, é um momento histórico. Aí, a última pessoa que vencer, a que mais comer açaí, quem perder, lógico, vai ter que pagar um açaí pra pessoa que venceu. O que vocês acham? Ótima ideia, lindão. Ótima ideia, mas, se eu perder, eu não vou ter dinheiro pra pagar açaí pra ninguém, né? Porque eu não tenho dinheiro. Bom, tá bom, então, eu topo entrar na brincadeira. Ah, tá bom, pra mim não ser a chata do rolê, eu topo participar. Bom, se vocês topam, eu topo, então. Bom, meninas, então vamos começar. Já tá todo mundo com açaí, né? Bom, eu vou dar três minutos. O desafio vai ser em três minutos. Só três minutos, lindalva. Quem consegue comer um açaí em três minutos? Nossa, três minutos? Nossa, lindalva, só três minutos é muito pouco. Três minutos só pra comer um açaí? Sim, três minutos é o suficiente. É um desafio, é. Em três minutos, a pessoa que conseguir comer mais açaí, pense. Ah, gente, não vamos reclamar, não. Três minutos tá bom, vai. É desafio. Então, mãozinhas levantadas. Um, dois, três e já. Meninas, parei, parei. Tô saindo do desafio, pra mim já deu. Perdi. Parei, parei, já tô satisfeita. Não desce mais. Parei, parei, parei. Tô fora. Hoje tem banheiro aqui, preciso cagar. Parei. Bom, meninas, eu tô saindo da prova. Minha nossa, pelo jeito a Jaciara vai ganhar. Três, dois, um. Temos uma vencedora. Pelo jeito eu ganhei, né? Ou seja, vocês vão ter que pagar açaí pra mim, né? Minha nossa, Jaciara, como você consegue comer tanto açaí desse jeito? Pô, voltei. E aí, quem ganhou? A Ciara, né? Pô, sabia. A Ciara não tem pra ninguém. A Ciara é fera. Açaí é com ela mesmo. Pô, vou ganhar cinco açaí. Então, já pode começar a pedir meus cinco açaí, porque eu vou comer agora. Dias, Ciara, não é melhor você deixar esses cinco açaí pra comer outro dia, Dias, Ciara? Dias, Ciara, você ganhou cinco açaí. Deixa pra comer um cada dia da semana. Isso mesmo, Dias, Ciara. Já precisou você comer mais cinco açaí? Vai que você passa mal aqui, você tá louca. Um açaí só já me deu dor de barriga. Imagine cinco, fora o que você já comeu. Nada disso. Quero comer os cinco açaí agora. Porque vai que vocês mudam de ideia, vai me enrolar pra depois não me pagar. Não, pode pedir os cinco açaí, tudo completinho pra mim. Que eu vou comer tudo agora. Bruna, você vai comer esse retinho de açaí? Se você não for comer, eu posso comer ele por você? Claro, Dias, Ciara. Pode comer o meu resto de açaí. Minha nossa, isso não é um estômago não, minha gente. Valeu. Minha nossa, Dias, Ciara, isso daí não é um estômago não. É uma fábrica de armazenar açaí. Já senta, tô entrando. Ah, tá aqui. Oi, Thelminha, minha linda. Quanto tempo que não passa aqui. Já senta, posso usar seu banheiro rapidinho. Acabei de vir no mercadinho, eu fui comprar um açaí ali pra minha patroa. Me dão a dor de barriga no meio do caminho. Aí pra ir em casa tá longe ainda. Você não deixa eu usar seu banheiro rapidinho. Claro, claro, mulher. Vai lá usar o banheiro hoje. Entra, fica à vontade. Tô aqui ouvindo meu sorrozinho. Pode ir lá, vai lá. Ah, obrigada, eu vou entrar lá. Deixa eu correr que tá quase saindo nas calças. Deixa eu deixar a minha sacola aqui. Ai, rápido, rápido. Ô, mãe. 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 Mãe, cadê a senhora, ué? Sacola de mercado. Será que tem aqui dentro? Minha mãe. Açaí. Minha mãe comprou açaí. Ué, cadê ela, hein? Ô, tem que vergonha. E o Fini aqui junto com açaí. Provavelmente é pra comer com açaí. Bom, vou aproveitar que meu irmão não tá em casa e nem meus irmãos foram para a creche. Você é a primeira a comer o açaí. Jaciara chegou. Acho que ela tá chamando a Jacinta. Jacinta não tá ouvindo. Não tá ouvindo música lá atrás. Não vai escutar Jaciara chamando. Ai, que alívio. Aí eu falo pra minha mãe que eu peguei, né? Que eu fui a primeira. Hoje eu tô a filha mais velha. Ai, querendo início a sair. Mãe, mãe. Cadê a senhora, mãe? Que tá bom. Não, só mais um pouquinho. Que delícia. Que delícia. Bora com os tini. Bora comer. Que delícia. Acho que ela não vai brigar não, né? Ela comprou é por todos os figos, né? E eu vou pegar só um copo. Vou pegar só mais um copo, né? Que acabou rápido. Ai, pronto. Nossa, que banheiro pôde. Ai, que alívio. Jaciara. Oi, Delminha. Você é aqui em casa? Oxe. Você entrou sem avisar? Pronto. Você passou que eu não te vi. Jaciara. Minha sacola, açaí. Jaciara, minha sacola. O que você tá comendo? Foi sacola? O que eu tô comendo? Eu tô comendo açaí que tava aqui dentro dessa sacola. Minha nossa, Jaciara. Esse açaí aí não é meu, da minha patroa. Eu passei rapidinho aqui pra usar o banheiro que me tomou de barriga no meio do caminho quando eu tava indo trabalhar. Ele vai ser açaí pra ela e agora que eu vou fazer uma fortuna esse pote de açaí. Ai, eu não sabia. Eu cheguei em casa e eu chamei minha mãe. Ela me respondeu e eu vi aqui o pote de açaí dentro dessa cola. Eu pensei que era da minha mãe e aí eu peguei uns dois copos já. Minha nossa, isso daí é uma fortuna. Um pote desse de açaí. A minha patroa tinha me dado dinheiro pra comprar o açaí pra me levar pra ela, Jaciara. Minha nossa, aconteceu alguma coisa? Jaciara, Jaciara, comeu o pote de açaí que eu tinha comprado pra minha patroa. Ah, minha nossa, Jaciara, Jaciara. Quantas vezes eu te falei pra você perguntar antes de comer as coisas? Minha nossa, minha nossa. Ah, mãe, eu não tive culpa não. Eu não sabia. Eu achei a minha senhora se eu não responder. Eu comi. Só tenho um pouco agora. Eu comi dois potes. Minha nossa, e agora? E agora eu tô perdida. Ela vai descontar do meu salário. Mas quanto que custa um pote desse de açaí que você tava levando pra sua patroa? Bom, um pote de açaí desse é 40 reais. Minha nossa, minha nossa. Eu vou ter que tirar o dinheiro do Bolsa Família pra pagar isso. Pra você comprar outro e levar pra ela. Porque senão ela vai descontar do seu salário. Ah, dona Jaciara. Eu vou pagar esse pote de açaí que você comeu por engano. Mas, ó, um mês sem celular. Tá ouvindo, mocinha? Tá bom. Pode tirar meu celular de mim. Pelo menos eu comi açaí. Aqui, Belminha, o dinheiro. Obrigada, Jacinta. Tchau, Jaciara. Da próxima vez, presta atenção e pergunta antes de mexer nas coisas dos outros. Bom, Teuminha, desculpa. A culpa não foi minha, não. A culpa é sua. Quem manda você ser cagona e vir cagar no banheiro dos outros? Se você tivesse indo cagar na sua casa, nada disso teria acontecido. Tchau, Jacinta. Tchau, cabona. Menina, menina, menina. Deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like porque o like é de graça. Ah, me se inscreve no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Já deixou um comentário aqui? Fechou então, é nóis.